A bola da Prida Aroite, Fawcett, com muita força, braço pesado. A partida Fawcett que acabou praticamente não jogando estadual, na primeira partida. Claudinha, Fawcett, e quem é que pega? Que moral da americana campeã mundial em 2014, o único título mundial da seleção dos Estados Unidos. Aí a Carol longe da rede, Claudinha acionou a Fawcett. Fawcett, com uma bola no... Saque, pingada na Fawcett, essa não volta mais, é ponto do time. É o segundo ponto de saque, ela achou ali aquela diagonal, está buscando a Angela Leiva para desistir. Claudinha, outra vez na Fawcett. Fawcett! De novo é para você, Nicole Fawcett. Fawcett! Ei, Stinecott! 25 para o Praia Clube, 20 para o time do Osasco, neste ponto. Com medo de enfrentar a Fegaray. Ei, Stinecott! Na partida do Praia, esse já é o terceiro da Valiusco e da Fawcett. Deu uma aliviada, a Fawcett estava em cima dela. Bruninha, escolheu do outro lado, bateu a Vanessa, a bola fica no chão. 19, 18, 29 segundos de bloqueio. Ali, o último a tocar na bola. Foi enorme. Fazendo mais do que todos esperavam nesse início de Super Liga. E olha aí a Fawcett, fechando. Aberto, você vê de novo. Belíssimo ponto de bloqueio da Americana. Recepção, Nayane. Fundo meio, Ednara. Fica no bloqueio! Ananda, na maior distância, vem a Fawcett. Que pancada para cima da... Para um time inteiro. Está amarelo. Mais um ponto. Deixa a porta para ela de novo e foi a Fawcett. A gente alertando aqui na hashtag que ela é a melhor bloco. Amanda, Claudinha na saída. Fawcett! Veio com tudo na paralela. Um corredor para a Fawcett na paralela. Do Praia, bola para a Fawcett. Você imagina que é uma menina que vinha lesionada. Da Ellen, Claudinha chamou a Fawcett. Defesa da Giovanna. 24, o Praia, 20. Aqui na Fernanda Garay. Claudinha com o Nicole. Nossa! Nessa rede tem a Amanda na posição 4, lá na entrada de rede. Com uma bola muito rápida, Valeuska. Nesse segundo set, Andara. Já iguala o Praia Clube em bloqueios. Mais um! Já valeu, acho que está complementando. Então, nessa primeira participação dela no set. Olha o bloqueio de novo, encaçadinho. Nicole Fawcett! Estava solicitando direitos de imagem, né? No Perú, em que atuou, né? Enfim, não somos nós que temos que decidir isso. Luiz Omar, Mário e Paraíba. Enche a mão e fica com o Fabiano e Nicole no bloqueio. Funcionando, Claudinha inverte. Vem Nicole, então, mão pesada. É que a americana consegue diferir. Vai, Claudinha com o passe na mão. Nicole, mais uma vez. Isso. Primeiro set, um pouco apagado, mas... E a Carol se virando com Angela Leiva. Não passa nada. Não passa. E tinha um triplo, né? Agora foi a falsa. Mais complicada. Eu me arrisco a dizer que esse é o Melinha. Claudinha, Zuele levanta. Vem a falsa, tataca. Defesa da Roberta Bollich. A falsa norte-americana, que já esteve no Brasil. Claudinha chutada com a falsa. Que panca da americana. Ela tá socando. Tem três delas, Sérgio Maurício. Amanda quer o talismã do Bernardinho. E agora o saque. Primeiro ponto do saque do Praia. O Praia tem 4 a 0 nos bloqueios. E logo pra cima da Fabi. O time do Praia. O Berlândia infesta. O Praia é o líder da temporada. Fabi de novo. De novo. Opa, a americana saiu lá de Uberlândia. E a Fabi não consegue. Vai jogar pro alto. Claudinha, aparece a Nicole. Tenta a penha. Nick. O Vitor. Todos participando através do hashtag. O jogo, o Riffle, a sua melhor sequência. Fez uma sequência ali de 5 a 0. Uma parcial. Nick, Roberta, deu uma chutada. A penha, bloqueio pesado de novo. Era, vai se estruturar no bloqueio. A falsa, que é o nome do jogo. Fecha a porta da penha mais uma vez. É, eu acho que mesmo com as duas contundidas, o reação, jogadoras. Olha a rede que tem a Claudinha pra distribuir. Claudinha, que bola da Claudinha pra falsa. Ligados conosco aqui, hashtag Superliga no Sport TV. Essa aqui é boa, Carlão. Alex Alves, hashtag Superliga no Sport TV. Praia, esse da falsa, olha o saque dela. Eu acho que o primeiro ar do time da grande São Paulo. Quando o Zé Roberto dá esse passinho que ele deu agora, depois da... E online? Né, Chus? Ela joga numa distância tão rápida que deixou a falsa, que é a sua principal atacante. Na mão da Claudinha, soltou na saída de rede. Falset na paralela. Já obrigando o Bernardinho a pedir tempo, parar o jogo. Lembrando que você participa conosco, hashtag Superliga no Sport TV. E também através do site do canal campeão, esporttv.com. O elenco do Praia. Saque e viagem da Falset. Pancada, pancada e tem virada do Praia 21x20. Recepção da equipe carioca. Tem uma potência impressionante no saque. E agora os treinadores só podem parar o sete através das substituições. E o tribo amorteceu. Levantamento da Claudinha pra Falset. Bola boa na paralela. Tudo com a média fechada. Um bom trabalho da Claudinha pra Falset. Truscila levanta, vem Gabi, bloqueio do Praia, para. Sete, três deles no bloqueio. Mais um da Falsets. Carla falhou, Claudinha se desloca, empina essa bola. Falset espetacular. Dá uma ligada só. Suellen na recepção. Ataque da Falset. Mais uma bola que não volta. A partir do terceiro set. Ela já era a melhor jogada. Saco de viagem da Falset. Bola boa! Tem ex-dopra. Ilan faz o levantamento pra Leiva. Fica no bloqueio. Bloqueio do Praia. Tá a Falset chegando ali a Valeu. Recepção da Garay. Claudinha na saída. Falset na paralela. Muita regularidade. Uma bola difícil. Ela tava mais... Ficuldade da Tássia. Claudinha chamando a Falset. Defesa vai embora. Truosa. Não é só dificuldade na diferença. Na mão da Claudinha. Falset. Na paralela. Da Garay. E a Falset veio pra... Suelen. Claudinha. Falset. Botando... Sabiazinho que tem capacidade pra mais de seis. Brasileira Carol Albuquerque. 40 anos. Mais uma pancada da Falset. Até o momento na partida. Como tá jogando a Americana. É o segundo ponto de saque dela. A gente vê esse tipo de reclamação também em jogos de tênis. Falset soltando o braço. Essa bola não volta. Tá perdoando, né? Tá indo pro saque, descendo a bordo. Claudinha com passe na mão. Falset. Bola deu uma espremida na rede. Ela acelerou. Recepção da Leiva não foi boa. Olha a Falset. Na bola de cheque. Na mão da Claudinha. Falset. Ignorando a presença do bloqueio. Abertura da Monique. Vem do Sila na entrada de rede. Fica no bloqueio. Para o equilíbrio. Falset. A bola passou. Ponto de empate do Braia com muita sorte. Contratada pra próxima temporada no Braia. Que bola da Claudinha. Sensacional esse levo. Fatores, questões comerciais, inclusive. Não pode ser um playoff na final. Portanto, melhor que um jogo. Swellen na mão da Claudinha. Entrada de rede. Falset na paralela. Essa bola não volta. Aí na recepção. Claudinha na pipe. Falset. Gabi de Manchete. Drusilla. Defesa da Falset. Na mão da Claudinha. Falset. Um lanciente. Deu a Drusilla nessa bola. Ela defendeu. O braço dela hoje tá uma bazuca. Péssimo. Garai na recepção. Claudinha. Falset. Não deu pra Fabi. A Fabi vai se... Claudinha. Swellen levanta. Falset. Braia Clube. Campeão da Superliga Feminina. Temporada 2017-2018. Pela Falset. Pela Falset. Pela Falset. Pela Falset. Pela Falset. Pela Falset. Obrigado.